A criança continua internada no materno-infantil, fazendo o tratamento de uma infecção, mas nada que seja grave, né? Ou mais grave do que a situação dela, né? De abandono. Mas ao nosso lado tá a delegada Marcella Ossai, que é aqui da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, pra gente falar sobre essa investigação. Tem novidade, viu? Inclusive a gente precisa aí do apoio da população pra mais informações sobre o caso. Mas o que apurou até agora é que a mulher não estava sozinha na hora do parto e que também ela teria tido essa criança lá mesmo no local. Boa tarde pra senhora. Então foi isso mesmo, sozinha ela não estava. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Aloares, todos que nos assistem. Sim, pelas imagens que nós conseguimos ali da região, que infelizmente são de má qualidade, nós percebemos que pelo menos outras duas pessoas acompanhavam essa mulher, que deu à luz essa criança ali naquele mesmo local onde ela foi encontrada, no máximo a dois metros de distância, com uma outra árvore ali, onde também foi encontrado sangue. A situação que deixa, assim, essa questão de tristeza no ar é que essa criança foi encontrada ali com alguns ferimentos, toda envolta em terra, em folhas, e que duas pessoas, não sendo a mãe, também compactuaram aí com esse crime absurdo de abandonar esse recém-nascido. Essas escoriações, seria das unhas, as pessoas, se eles usaram alguma coisa pra puxar a criança? As lesões provavelmente foram causadas no momento ali do corte do cordão umbilical, segundo conversa com a perita, que cuida também do caso conosco, mas nenhuma lesão que tenha deixado, que deixe alguma sequela grave na criança. E também tem a, o pessoal podia ajudar, né, no caso, pra poder identificar outras imagens, testemunhas, como é que é isso, doutora? Sim. O que nós precisamos agora é que as pessoas ali da região do Vale do Cerrado, a região do Cerrado, Cerrado 1 ao 7, que elas nos prestem informações, seja via denúncia anônima ou 97, ou também compareçam aqui na delegacia, que nós colheremos essa denúncia anonimamente, de pessoas que estavam grávidas ali. E, Jaqueline, pela situação que nós vimos no vídeo, dessa presença de outras duas pessoas, do horário ali por volta de 4h30 da manhã, essas pessoas estarem perambulando ali na rua, provavelmente se trata ou de pessoas em situação de rua ou de usuários de droga. Então, nós precisamos muito do apoio da população com denúncias de mulheres que estavam grávidas em situação de rua e apareçam 100 filhos dizendo que doaram os filhos, ou então que perderam essas crianças, que a criança nasceu morta. Denunciem pra nós essas pessoas pra que nós possamos checar a situação. A mãe que se arrependeu, ou às vezes estava com efeito de drogas, agora está melhor, está assistindo a TV, o que ela pode fazer pra até mesmo recuperar a filha dela? O que ela tem que fazer nesse momento? Ela pode comparecer também à delegacia, nós trataremos essa pessoa com as suas particularidades, se for usuário de droga, encaminharemos ali pra tratamento, com acompanhamento do conselho tutelar, não é impossível que ela recupere a guarda dessa criança, ela precisa comparecer à delegacia e nos explicar a situação. Então, se existe essa situação de arrependimento, que essa pessoa venha à delegacia, ou então alguma das pessoas que acompanhava também, que podia estar por efeito de drogas naquele momento, e se arrependeu, compareça à delegacia. É um caso muito delicado, né, Aloares? Inclusive, naquele horário, muitas pessoas estavam indo pro trabalho, então, se você, minha querida dona de casa, que estava passando ali, que estava trabalhando, que estava indo pro trabalho, se viu três pessoas em atitude suspeita, entra em contato com a polícia, é a vida de uma bebezinha que está em jogo, né, Aloares?